Boa tarde, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícia, é notícia, é esporte e reportagem. Ele já colocou nossas comidas aqui, o almoço da agora meia-dia, para todas essas pessoas que vocês estão vendo aí. Todas essas pessoas, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis pessoas que eu contei aqui agora, que foi tudo recuperado das drogas. Foi tudo recuperado. E esse rapaz também, você também é rapaz, vem aqui para falar comigo, senta aqui, senta aqui. Ou alguém, você também foi recuperado das drogas, não é? Também foi recuperado das drogas? E todo mundo aí recuperado das drogas? E graças a Deus, está tudo bem, graças a Deus? Olha aí, olha aí como eu vou centralizar eles aí, para você ver que está tudo centralizado. Olha, olha aí, olha. Tudo focalizado, graças a Deus. Olha aí. E agora, eu vou mostrar que esse lugar aqui, sabe onde está situado? Eu vou dizer onde é que está situado esse lugar. Esse lugar é a comunidade teorapêutica Peniel, situado aqui no quilômetro 4, em Jiquié, Estado da Bahia. Sabe quem é que abriu essa obra, através do nosso Deus? Foi Rosival, fundador, o pastor presidente. A esposa dele, essa senhora que se encontra aí, que entrou aqui agora. Uma senhora de óculos, uma senhora idosa. E graças a Deus, todo mundo se vindo ao Senhor. A senhora pode, se a senhora tivesse a oportunidade de chegar até aqui para falar comigo, pode ser? Vem aqui, por favor, por gentileza. Senta aqui, senhora. Pode sentar aí. Seu esposo, olha para lá. Seu esposo foi o que me deu carona ontem, não foi? Foi. Me pegou aonde? De Apuarema. De Apuarema e me entocha até aqui. De quê? A Jiquié me deu carona. E através dele, que ele me deu o endereço, no quilômetro 4, aqui em Jiquié, o Centro de Recuperação. Como é o nome da senhora? Rosineide. A esposa dele? Rosineide. Esposa do pastor? Esposa do pastor Rosival. Rosineide. Brito de Jesus. A senhora serve o senhor quanto tempo? Mais de 20 anos. E as pessoas, 90% das pessoas que entram aqui, sai tudo recuperado? Não. Não sai todos, porque nem todos querem, né? É uns 50%, uns 40%, como é isso? É, mais ou menos. Mais ou menos, 20%, 30%. Porque nem todos se recuperam, né? Porque quando está lá na rua, a Levante, quando chega em um lugar desse, que tem normas para tudo, aí nem todos aceitam. Mas aqueles que querem mudança, realmente, fica de boa e só alegria. Só alegria. É. Esses que estão todos aqui, já estão todos recuperados, né? Aqui dentro estão, né? Agora, cabe, depois que vai para fora, que a gente vai ver. Aqui está todo mundo recuperado, todo mundo aqui é servo de Deus. Então, aqui está todo mundo liberto, né? Aqui dentro. Mas, espero que com a ajuda de nosso Deus, não vai voltar para as drogas mais. Não, a gente crê que não, né? Porque a gente trabalha para isso, para eles caírem em si e voltar para a sociedade, né? Bem, o nome da senhora que a senhora já falou? Rosineide Brito de Jesus Santos. Rosineide Brito de Jesus Santos. E o pastor Rosival Pereira Santos. E o pastor Rosival Pereira Santos. Amém? E aqui todo mundo, graças a Deus, está servindo ao Senhor. Aqui está. Aqui todo mundo é igual filho. Tem um que me chama de mãe, um pastor de pai. Todo mundo aqui respeita todo mundo. Aqui é a cidade do sudoeste baiano. É o lugar que fala mais forte para libertar as pessoas das drogas. Porque não cai uma folha do árvore se não for a permissão do nosso Deus. É assim, não é? É. Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Porque Deus faz tudo, escreve tudo, tudo certo, com linhas tortas, né? Tudo correto, tudo correto. Tudo correto. Deus, Ele é perfeito e santo. E precisamos, a obra precisa de ajuda. É uma obra voluntária, sem fins lucrativos. Não temos verbo governamental. Mas se você sentir de ajudar e abraçar a obra, as portas estão abertas. Se precisar de trazer também pessoas para se libertar, se recuperar, as portas também estão abertas. Olha, e mais importante, aqui é o meu almoço, que eles me convidaram para almoçar aqui. E eles vão orar primeiro. Não oraram ainda não, não é? Não. Aí vão orar para poder abençoar a comida, para poder todo mundo sentar junto, para almoçar junto. E graças a Deus. Esse rapaz está colocando a comida para mim. Como é seu nome, filho? Meu nome é Gilmar. Gilmar. Olha para frente da câmera. Olha isso. O senhor Gilmar, auxiliar do cozinheiro. Cozinheiro? É. Deus abençoe. Olha aí, Gilmar, cozinheiro, aqui da obra. Vamos orar agora, irmão. Aí, agora vamos orar. Amém. Vamos orar. Glorioso Deus, eterno. Eterno Pai. Deus abençoe este pão de cada dia, Senhor. E ajude, Senhor, que essa obra seja purificada. E seja restaurada, Senhor, para a honra do nosso Deus. Que Deus, Deus, ajude que esse rapaz, todo mundo, se seja libertado das drogas. Eu te peço por sempre, só misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Palma para Jesus. Palma. Que Deus abençoe. Oswaldo Soares de Souza, do Centro de Recuperação, aqui no quilômetro 4, na comunidade terapêutica, bem eu, o pastor Oswaldo Fundador-Presidente, para o VN Notícias. Ative o sino e escreva no meu canal. Tudo aqui. Vamos orar. É. Glória.